Então, toda essa estrutura, hoje nós conseguimos, a ex-symbol nasceu com essa essência, com essa responsabilidade. Eu queria era despertar para as pessoas, independente da sua idade, independente do seu cargo, da sua profissão, do seu sonho, da sua vontade, com a nossa solução, a gente chegou para dar esse apoio e apoiar as pessoas, na verdade, apoiar as pessoas para que elas alcancem esse desejo, esse sonho. Então, de novo, eu quero explicar e deixar isso muito claro, nós não prometemos um trabalho nos Estados Unidos, porque as pessoas querem, eu tive, nem é, eu tive... Dava até para prometer, porque tem tanto, tem muito, mas aí é importante a gente falar nesse aspecto, os aspectos imigratórios para os Estados Unidos. Nós fizemos, começamos, estamos lançando os produtos aqui no Brasil agora, eu falei com um dos nossos candidatos, um candidato, um lead, a menina, a primeira que eu perguntei ela, a idade, a profissão, a primeira coisa, eu falei, para onde você quer ir? Estados Unidos? Sim. Aí eu fiz uma pergunta, por que Estados Unidos? Tá. Adivinha a resposta? Ah, não sei, as pessoas falam Estados Unidos. Ah, ah. Você sabia que o Canadá, as top tem cidades mais seguras do mundo, quatro são canadenses? Caramba. Então, em termos de qualidade de vida, em termos de segurança, Canadá é superior aos Estados Unidos. Estados Unidos é sim a primeira economia, é o país das oportunidades, é, isso é fato, não falta trabalho, só que existem outras oportunidades. Por que eu quero dizer isso? Se não der certo para você, para os Estados Unidos, a gente consegue te ajudar a ir para outro país, que você vai ter basicamente as mesmas oportunidades, vai ter oportunidades diferentes, entendeu? Para você construir uma vida diferente. É o caminhoneiro, é o operador de máquina, tá faltando uma obra. Nossa, o caminhoneiro ganha bem lá, né? Você sabe quanto, tá faltando seis mil motoristas nos Estados Unidos. Um motorista de caminhão nos Estados Unidos, ele ganha uma média de oito, dez mil dólares por mês. E são bons caminhões, são boas estradas. Você viaja tranquilo, é muito mais seguro que aqui, é muito mais seguro, né? Sem dúvidas.